Depois que decidimos visitar minha tia em Curitiba, tomamos um susto. A casa dela estava toda bagunçada e várias coisas tinham sumido. Até que chegamos a uma conclusão. Nosso primo está se envolvendo com coisas erradas e isso está afetando muito a minha tia. Depois de ter visto algo que eu não queria, fomos expulsos de lá. Mas ainda nós não desistimos. Eu não vou embora até por um ponto final nessa história. Ela nunca desistiu de nós. Agora é hora de não desistir dela. E agora? O que a gente faz? Como assim, João? O que a gente faz? Seu primo já deixou bem claro que não quer vocês lá, mano. Tá, mas o que você acha? Eu devo desistir então? É isso que eu quero saber. Eu devo ir embora? Deixar tudo para trás? João, ele te expulsou de lá, irmão. Você tem que entender que é o seguinte. Você não está colocando só a sua vida em risco. Você está colocando a minha, a sua e a da sua mãe, irmão. Se ele estiver mexendo com coisa errada, pode sobrar para você. Pode sobrar para sua mãe. Pode até sobrar para mim. Sabe o que é? Se fosse qualquer outra pessoa, eu juro, depois de tudo que eu fui humilhado hoje lá e eu ouvi, eu teria desistido já. Eu só não desisti ainda porque é a minha tia. Minha tia Silmara, eu tenho lembranças de ela chegar e ela só recebia uma pensão do governo na época, que era uma cesta básica. Ela partia a cesta básica no meio e dividia com a gente, mesmo tendo muito pouco, ela dividia o pouco com a gente, entende? Era tipo assim, ou ela comia bem, ou ela ajudava a gente. Ela preferia comer o mesmo tanto que a gente, faltando, entendeu? É complicado, eu não consigo, sabe, Paulinho? É difícil, cara. Deixa eu te contar uma coisa, irmão. Eu consigo super te entender. Muito, muito mesmo. Por quê? Eu tenho uma história que eu nunca contei lá pra ninguém, eu vou contar lá pra você. Eu tenho um tio, que isso lá no Rio, que ele é muito envolvido, que ele é o irmão da minha mãe. E mano, eu sei o fim desse bagulho, tá ligado? Eu já vivi isso na minha família. É muito complicado, irmão. É uma bola de neve que ele vai se tornando e tal, e vai piorando cada vez mais. Por que eu falo que eu entendo o seu ponto? É porque a minha avó, que é a mãe da minha mãe, e mãe dele também, nunca desistiu dele. Então, eu acho que você não deve desistir do seu primo também. É. Bom. Ah, é isso. Vamos descansar então, que a gente tem um longo dia amanhã. Mais um dia de... Tentar, pelo menos, tirar ela de lá. Boa noite, mano. Boa noite. Mãe, com licença. Estou entrando. Mãe? 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 Ai, João... O que foi? Por que você está assim? Levanta, vai. Mãe, levanta. Mãe. Mãe, me dá um abraço aqui. É a minha irmã, João. Mãe, olha, vai ficar tudo bem. Pensa que todas as coisas acontecem por um propósito. Se a gente está passando isso, é porque a gente precisa aprender alguma coisa e vai entender lá na frente. Mas você precisa ser forte, mãe. Porque a sua irmã precisa de você agora. Vamos nessa? Vamos. Vamos. Meu Deus. Hoje é um novo dia, mãe. É uma nova tentativa de tentar ajudar eles. Mas hoje eu estou animado. A gente vai conseguir tirar a Tia Silva uma área dessa situação. Não vai dar tudo certo, irmão. Vamos chegar já com gás, com ânimo. Será que o Lucas está aí, João? Eu não sei, mãe. Mas se ele estiver aqui, eu vou falar. Ele é meu primo, a gente cresceu junto, a gente brincava junto. E a gente não pode desistir deles. Ai, Deus do céu. Vamos embora, vai. Sil? Tia Sil, é a gente. Oi, Sil. Gente, o que vocês estão fazendo aqui? Vão embora, pelo amor de Deus. Vão embora, vão embora. O que você está falando, tia? Não, não. Vão embora, gente. Não. Vamos entrar. O que está acontecendo? Vamos embora, vamos embora. O que você está falando? Vamos conversar. Não, eu vou fechar aqui a casa, Lucia. O que está acontecendo? Não, não, não. O que é que você vai fechar? Não, vamos embora, Joãozinho. Eu vou embora. Tia, você está assustando a gente. O que está acontecendo? Eu tenho que fechar essa casa, gente. O céu. Deixa eu fechar esse banho. O que você está falando? Ah, a televisão voltou. Eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora, eu vou embora. Tia, cadê? Essa não foi a televisão que eu te dei. Essa não foi estragada? Tem alguém batendo no portão. Essa televisão não foi estragada? Essa estava estragada. Essa não foi a que você deu. Esconde essa televisão daqui. Tira daqui. Já leva para algum lugar. Deve ser o Lucas. Se for, ele vai querer levar. Tem alguém batendo, Sil. Tia, eu vou, eu vou, eu vou. Não, eu não estou esperando ninguém. Tia, você está me assustando. Paulinha, vem comigo. Mas por que você está nervosa? Calma, Silmara. Deve ser vizinho. Deve ser vizinho. Vem comigo, Paulo. Opa. E aí, cadê o Cabeção? Cabeção? Beleza? Beleza o quê, cara? Cadê o Cabeção? Cabeção? Quem que é Cabeção, irmão? O Cabeção está devendo aí. Eu vim cobrar, pô. Não estou entendendo o que você está falando, irmão. Como assim, cara? O Cabeção mora aqui, pô. Cadê o Cabeção? Peraí. Peraí, entra. Aqui não, pô. Não, não é ainda não entrar aqui não. Vim cobrar, pô. Não, não. Vim cobrar o quê, malandro? Está devendo eu vim cobrar. Mas, Leandro, a gente nem sabe quem que é Cabeção. O Cabeção está aí, pô. Não está não. Não tem Cabeção nenhum aqui. Vim cobrar. Se ele não pagar com dinheiro, vai pagar com a vida. Calma aí, irmão. Não é assim que você conversa, tá ligado? Você já chega aqui no barraco, tá ligado? Nós nem te conhecemos. Não sei nem teu vulgo, irmão. Tá ligado? Calma aí. Não é assim que você resolve, irmão. Mas também não é assim, pô. O Cabeção está devendo. Se você está daqui, eu vim cobrar o Cabeção. Espera um pouquinho aí fora, então. Só rapidão. Você está muito caldado, irmão. Dá uma segurada aí. Só rapidão, peraí. Só um minutinho. Já voltamos aí. Rapidão. O que é esse malandro que pensa que é, irmão? Oxi. Vem chegando acelerando assim por causa de quê? É, irmão. O que é a Cabeção? Mano, e se ele for um traficante, você vai ficar discutindo o cara? Ele é grande, mas ele não é dois, irmão. Você é louco? Vamos embora. Mãe? O que é que é? O que aconteceu? Oi, tia. Será que eu posso conversar com a mãe só? É só um minutinho? Pode. Eu posso. Obrigado. Oi. O que aconteceu? Irmão, tem alguém aí que mandou alguma dívida do Lucas. Dívida do Lucas? Mas do quê? O que ele está devendo? Eu não sei. Ele falou que está devendo lá e que se não pagar com dinheiro vai ser com a vida. Que história é essa? Ele falou que é um tal de Cabeção. Deve ser o nome do Lucas aí nesse meio aí que ele está se envolvendo. Mãe, eu vou ter que pagar a dívida dele, senão eu vou matar o Lucas. Não pagar a dívida dele, nada. Se você pagar, ele vai comprar mais e mais e mais, seja lá o que ele está fazendo de dívida. Se ele está cheio de dívida aí no crime aí, João, vai virar uma bola de neve, cara. Toda hora esses caras vão querer desculpa. Eu estou aqui. Você está louco? Por que no crime? Ué, tia, você acha que ele está se envolvendo com o quê? Ele está devendo, está roubando as coisas. A gente encontrou droga. O Lucas está envolvido, mãe. João, era droga aquilo que você encontrou mesmo? É, galera, tia. Meu Deus do céu. Tá. Então eu não posso pagar. Não, não paga. Não, não pode pagar. Não pode. Quanto mais você pagar, mais dinheiro eles vão querer. Tá bom. Tá, mas qual é o plano que você vai ter? Não vai voltar lá com o cara e vai falar o que para ele? Eu vou falar que a gente não sabe quem é a Cabeção e não tem nenhum Cabeção aqui. E a gente precisa tirar minha irmã daqui. Tá, tá. Depois a gente vê isso. Vamos resolver com esse cara. Opa, irmão. Pode chegar aí. Então, a gente não sabe quem é a Cabeção. Provavelmente deve ser o meu primo. Só que ele não está. E a gente não tem como pagar a dívida dele. Não, vamos ter que pagar de um jeito ou de outro. Não, mas a gente não pode. E agora? Se não pagar, vai ter que pagar com a vida. Meu parceiro, o bagulho é o seguinte. O teu problema com ele, tu resolve com ele. A tia aqui não tem nada a ver, tá ligado? O que passa dessa porta para fora, você resolve depois com ele, tá ligado? Resolve aí na rua, sei lá do jeito que tu vai resolver. Mas daqui para dentro nós não vai pagar nada. É isso. Fechou? Fechou então. Vou cobrar ele. Beleza. Falou. A gente vai ficar pagando por esse mano aí. Pô, você é muito homem para ficar indo em cima dos outros caras, velho. Ai meu Deus do céu. A gente tem que entender que é o certo, tá ligado? Foi embora? Foi embora. Foi embora, sim. Ai meu Deus do céu. Acho que entendeu, né? Mas ele falou que ia ficar de olho. É, o João entendeu. Ele vai voltar com certeza. Como não? Tia, a tia Sil não tem nada a ver com isso. Deixa eu fechar o quarto para ela não escutar. Ela não tem nada a ver com isso, tia. É claro, mas o cara vai ficar vindo aqui? É, mas ele que cobre o Lucas. Olha, eu acho que você não falou do jeito certo com ele, mano. E se ele quiser cobrar agora a tia, entendeu? Tá, João. Talvez eu possa ter me escaldado um pouco. Você ficou com eles? Ah, tia, ele veio cobrar aqui. Só que a tia Sil não tem nada a ver. Tia, se eles pegaram para cobrar de verdade, vão querer... Tia Sil não tem nada a ver. Tia Sil não tem nada a ver. Cadê o Lucas? A gente precisa conversar com ele. Meu Deus do céu. Cadê ele? Cadê ele? Acho que ele não está aqui. Vamos esperar ele chegar. A gente vai ter uma conversa com ele. Oi, primo. O que você está fazendo aqui ainda? Oi. Lucas, a gente precisa conversar, Lucas. Por que você não for embora? Conversar o quê? Primo, presta atenção. Acabou de vir um cara aqui falar o que você está devendo. Eu não sei o que você está devendo e nem quero saber. Esse não é problema meu. Mas, primo, você está colocando a sua mãe em risco, entendeu? Tipo... Você está colocando nós em risco. Cara, eu já falei que esse é problema meu, tá? Eu resolvo. E vocês vão embora. Ô, Lucas. Olha o que você está fazendo com a sua mãe, Lucas. Isso está errado, Lucas. Você vai pagar como sua dívida. Você já levou tudo, mano. Você levou televisão, você levou... Irmão, o cara veio te ameaçar aí. Falou que vai te pegar na rua, tá ligado? Irmão, eu dou um jeito. Eu sempre dei um jeito. Pode crer? Meu Deus do céu. Ô, Lucas. Eu não acredito. Você nunca foi assim, Lucas. Eu estou sofrendo. Isso aí também. Deus do céu. Eu vou falar o quê? O que você está fazendo agora, Lucas? Estou dando o meu jeito. Dando o seu jeito! Você está pegando comida, Lucas. Que é da sua mãe. Não interessa para vocês. Já falei, vão embora. Pera aí, você está levando comida da sua mãe? Você é louco! Lucas, toma cuidado. Que você está cavando a própria cova, meu, filho do céu. Eu sei me cuidar. Meu Deus. O Silmara. O que está acontecendo com o Lucas, Silmara? Tia Silmara, não vai ter jeito. A gente vai ter que ligar para a polícia. Você entende, né? Pelo bem do seu filho, a gente vai ter que chamar a polícia. Eu entendo. Mas qual é o seu plano, Ju? Pega meu notebook. A gente vai fazer um boletim de ocorrência. Fala no carro. Ele sempre está fazendo isso, por isso que você está sem nada nos armários, Silmara. Ele tira as compras, ele leva tudo para isso, Lúcia. Ele está tirando todas as coisas de dentro de casa, televisão, está tirando tudo daqui de casa. A gente vai ter um jeito nisso, Tia. Isso precisa acabar.